Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção da indústria brasileira cresceu 0,8% em maio na comparação com abril. É o melhor resultado para o mês desde 2011. Na comparação com maio do ano passado, a indústria registrou expansão de 4%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Nos cinco primeiros meses de 2017, o setor industrial acumulou acréscimo de 0,5%. A maioria dos ramos pesquisados teve resultado positivo. A principal influência foi o aumento do número de automóveis e caminhões fabricados. O setor teve um avanço de 9%, o mais elevado desde dezembro de 2016. O Ministério da Saúde repassou 120 milhões de reais para atendimentos no Rio de Janeiro e garantiu doses permanentes da vacina contra a febre amarela para o Estado. A reportagem é de Natália Mello. Vacinação reforçada para a população carioca contra a febre amarela. O Rio de Janeiro passa a ser o vigésimo Estado brasileiro a receber doses permanentes da vacina contra a doença. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Para garantir a imunização de quem ainda não tomou a vacina, o governo vai enviar 1,5 milhão de doses ao Estado. A febre amarela é endêmica no Brasil em 19 estados. E esses 19 estados recebem doses anualmente para manter cobertura vacinal da população. O Rio de Janeiro não fazia parte desses estados. Passa agora, então, a ser incluído entre os estados que receberão esta dose inicial para cobertura de até 90% da população, que é a meta, e depois anualmente receberão novas doses para manter a cobertura vacinal. Durante a visita ao Rio de Janeiro, Ricardo Barros acompanhou a entrega de caminhonetes para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Ele anunciou o repasse de 120 milhões de reais anuais para reforçar a atenção básica no município. 3.600 agentes de saúde, equipes da família, NASF, ações que são já praticadas pela prefeitura e que passam a receber os recursos do governo federal. O ministro falou ainda sobre as reformas nos hospitais federais brasileiros, que segundo ele, devem garantir mais agilidade nos atendimentos. O ministro da Saúde defendeu ainda a necessidade da modernização e da melhora da gestão no sistema de saúde no Brasil. Eu espero informatizar todo o sistema de saúde, prontuário eletrônico para todos os cidadãos, saber o seu lugar na fila, ter o controle do andamento da fila, aprovar ou avaliar todos os serviços de saúde que recebem pelo seu smartphone. Cada serviço será consultado e a pessoa avalia o serviço que recebeu no SUS. Evitaremos replicação de exames, consultas e entrega de medicamentos, uma economia prevista de 20 bilhões de reais no sistema SUS com a informatização. Esse é o grande desafio. E gestão? Olhar para o resultado, para a gestão, evitar desperdícios e colocar os 4 milhões de servidores colaboradores do SUS em todo o Brasil, cumprindo o seu horário de trabalho, produzindo qualidade e produzindo resultados para a população. Esse é o grande desafio. Nós já economizamos 3 bilhões de 200 nesse primeiro ano, reaplicamos tudo em mais serviços de saúde. Com esta lógica, eu espero poder entregar a minha gestão do Ministério da Saúde com uma nova cultura, onde o cidadão seja o centro da atenção do sistema de saúde. E o Ministério da Saúde divulgou hoje os nomes dos novos profissionais do programa Mais Médicos, que vão atuar em todo o país. No total, foram selecionados 275 médicos para atenderem em 17 estados. O programa é parte de um esforço do governo federal, com o apoio de estados e municípios, para melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Além de levar médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, o programa prevê ainda investimentos para a construção e reforma de unidades básicas de saúde, e ainda novas vagas de graduação e residência médica. Outras informações sobre o programa estão no site maismedicos.gov.br. Quem viaja muito pelas estradas do país sabe bem o que encontra pelo caminho. E são essas pessoas que vão dizer ao DENIT como estão as nossas estradas. Uma pesquisa vai traçar o perfil dos motoristas brasileiros e, com base nesses dados, serão adotadas medidas para melhorar o fluxo do trânsito nas rodovias do país. Há seis anos, Ana Cláudia trafega pelas estradas do país a bordo de um caminhão de seis eixos. Na carroceria, leva produtos alimentícios. Trabalho na câmara fria, só puxo frio. Frigorificado, de frigorífico. Carne, carne de frango, carne de gado. Com 41 anos nas estradas, José Carlos conhece o país de norte a sul. Sempre uma viagem não é igual a outra. É para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Nordeste, Recife, Fortaleza. Cada viagem é um rumo. A maior parte do transporte de cargas no Brasil é feito pelas rodovias. O país, aliás, tem uma das maiores malhas rodoviárias do mundo. Agora, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes quer conhecer melhor quem cruza o país na boleia de um caminhão. E não são só os caminhoneiros que serão ouvidos. Motoristas de veículos de passeio e motociclistas também podem participar da pesquisa. De 1º a 7 de julho, 5 mil militares do Exército estarão nas rodovias para ouvir mais de 500 mil pessoas. O DENIT quer saber principalmente a origem e o destino dessas pessoas. Qual tipo de veículo elas usam e qual carga carregam. Os militares vão estar em 123 postos das rodovias federais de 24 estados. Terminada a pesquisa, o DENIT vai planejar ações de acordo com a demanda. Para verificar possíveis novas rodovias que a gente tem a ver a implantar, bem como em relação a manutenção rodoviária daquelas rodovias que a gente já possui e que a gente tem a obrigação de manter. Nós ficamos por aqui e voltaremos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto